da Sardinha em Portugal. Preparar os voluntários para melhor acolher os refugiados que vão chegar a Portugal é o objetivo da formação organizada pela Plataforma de Apoio aos Refugiados e que hoje começou em Lisboa. Há 6.500 voluntários disponíveis, bastante mais do que os 4.500 refugiados que Portugal vai receber. Quando chegam, os refugiados é a questão mais frequente entre os voluntários e as associações. Mas uma pergunta ainda sem resposta. Há aula interrompida por instantes pelo chamamento para a oração. Afinal, estamos numa mesquita. Os refugiados que nós estamos a ver a chegar às fronteiras europeias são requerentes de asilo, não têm ainda estatuto de refugiado. Numa ala da Mesquita Central de Lisboa é dada formação a mais de 400 voluntários inscritos na Plataforma de Apoio aos Refugiados. Presume-se que a maioria é capaz de ser muçulmana, mas nós não estamos aqui para fazer o apoio aos refugiados porque são muçulmanos ou são judeus ou são outra coisa qualquer. Estamos aqui porque eles são seres humanos que carecem de apoio. Eu fui convidado pela Companhia de Santa Teresa de Jesus porque sou professora aposentada e então para trabalhar com o domínio da língua, do português. Divulgar a formação que se faz é útil para que as pessoas percam o medo umas das outras. Somos todos humanos. Nós temos que nos saber pôr na situação dos outros. É fundamental quem se envolve nesta missão de acolhimento e integração de refugiados perceber que não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida maratona, ou seja, exige resistência, exige capacidade de persistir para além da emoção dos primeiros momentos. A Plataforma de Apoio aos Refugiados procurou estruturar um programa de formação através de ensino à distância, através da internet. Diálogo intercultural e religioso, traumas da população refugiada, direitos humanos são alguns dos módulos da formação. Na Plataforma há 6.500 voluntários para acolher os 4.500 refugiados. Inscrevi-me para o ensino português, o que não significa que não possa fazer o tipo de ações e de trabalhos que sejam necessários. Inscrevi-me porque acho que é uma obrigação. Isto vem colocar outro tipo de questões que têm a ver com o que é a União Europeia e como é que ela funciona, a ineficácia completa nestas áreas e muita eficácia noutras, infelizmente. A pergunta mais frequente entre voluntários e associações é quando chegam os refugiados a Portugal. É absolutamente lamentável porque existe acordo, existem recursos, existem países disponíveis e que continuamos neste momento sem saber quando chegam os primeiros refugiados. Isso para nós é completamente incompreensível. Houve um acordo para recolocar em diferentes países da Europa 160 mil refugiados. Durante o mês foram recolocados 86. Este número diz tudo quanto à ineficácia europeia nesta matéria. Aos que ainda esperam a colocação, juntam-se os milhares que continuam a chegar. Esta quinta-feira, este grupo passou o dia à espera na fronteira entre a Áustria e a Eslovénia.